Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, vinculando ideias e opiniões malsãs, tomando-se esta feta da insensatez. Permanece discreto diante dos maldicentes e injuriosos que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames a fim de levarem ao trem distorcidas as suas palavras. O silêncio, em tais circunstâncias, é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são, teus amigos, aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Não são, teus amigos, aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa.